Olá queridos, graça e paz, hoje nós vamos estar orando a oração do Salmo 91 e pode ter certeza que depois dessa oração a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus a sua vida vai ser impactada pela glória do Senhor essa oração do Salmo 91 é uma das orações mais fortes que contém na Bíblia essa oração ela desamarra, ela abre porta, ela cura e ela liberta essa oração é uma oração muito forte, então faça até o final com fé porque eu sei que você vai alcançar grandes coisas da parte de Deus eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos orando a oração do Salmo 91 e pode ter certeza que todas as amarras, toda inveja, todo olho grande, toda palavra ao contrário toda obra de macumbaria e de feitiçaria contra a sua vida vai cair por terra Deus vai desmanchar tudo aquilo que tem impedido você prosperar tudo aquilo que tem acorrentado a sua vida, a sua casa, a sua família se possível faça essa oração umas sete vezes na sua casa porque Deus vai estar fazendo grandes coisas eu quero estar lendo com vocês já o Salmo 91 se você não tiver a Bíblia Sagrada pode acompanhar aqui comigo diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas debaixo de suas asas estarás seguro e na sua verdade escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole o meu dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, Senhor, és meu refúgio o Altíssimo a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos anjos dará hoje o teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos Ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisará o leão e a áspite calcarás os pés do filho do leão e a serpente porque tão encarecidamente me amou livrá-lo eu polo eu no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu responderei estarei com ele na angústia livrá-lo eu e glorificarei da lei a abundância de dia ele mostrarei a minha salvação olha só o que o Senhor está dizendo aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará o salmista escreve o Salmo 91 dizendo isso nós habitamos na presença do Senhor você habita na presença do Senhor a sua casa está na presença do Senhor então o Senhor está guardando você o Senhor está guardando a sua casa a sua família ei eu quero dizer pra você que nada pode tocar na sua casa na sua vida e na sua família porque você está coberto pelo poder da oração do Salmo 91 depois dessa oração a sua vida vai destrancar a sua vida vai desamarrar tem muitas pessoas que a vida dela está amarrada em obra de macumbaria em obra de feitiçaria em obra de inveja pessoas que querem ver sua derrota mas depois dessa oração nada vai poder atingir porque diz assim ó mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido olha só mil vai cair ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não vai ser atingido por quê? porque o Senhor está guardando você o Senhor está guardando a sua casa o Senhor está guardando a sua família o Senhor está te livrando de laços que o inimigo tem amado porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele vai te livrar é o Senhor não é o homem não é o homem que vai proteger você é o Senhor que vai livrar você é o Senhor que vai até você com livramento é o Senhor que estende as mãos dele aonde você coloca a planta dos pés então confia nessa oração essa oração do Salmo 91 é muito forte e muito poderosa e você já está debaixo do poder dessa oração a sua família o seu casamento tem muitas pessoas que estão vivendo crise no casamento por causa de inveja tem muitas pessoas que não são felizes na vida sentimental por causa de obra de macumbaria tem muitas pessoas que a porta está fechada porque o inimigo está lutando contra vocês na macumba mas nessa noite Deus vai destrancar nessa manhã não sei a hora que você está fazendo essa oração Deus vai estar destrancando tudo aquilo que estava trancado eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal tem oração toda semana se inscreva aqui no canal e ativa esse sininho ativa esse sininho tem muita gente que não está inscrito se inscreva porque Deus vai estar fazendo grandes coisas vamos estar orando mas faça essa oração até o final com fé porque eu sei eu garanto para você que você vai alcançar algo sobrenatural das mãos do Senhor amantíssimo Deus eterno Pai essa oração do Salmo 91 Senhor meu Deus ó Pai o Senhor tem feito grandes coisas ó Pai Senhor desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito eu te agradeço por livramento por cada benção que o Senhor tem nos concedido ó Pai Senhor o Senhor é um Deus fiel um Deus verdadeiro um Deus que tem todo o poder nas suas mãos e operando o Senhor quem impedirá ninguém pode impedir meu Pai quando o Senhor quer trabalhar ninguém pode impedir Senhor quando o Senhor quer operar Senhor porque o Senhor é um Deus de vitória o Senhor é um Deus de milagre o Senhor é um Deus de renovo o Senhor é um Deus de transformação Pai quantas pessoas meu Pai que estão sendo vítimas de obra de macumbaria quantas pessoas estão sendo vítimas de obra de feitiçaria Senhor quantas pessoas estão sendo vítimas meu Pai amado de opressões malignas Senhor mas essa oração do Salmo 91 meu Pai eu quero profetizar Senhor eu quero determinar a libertação meu Pai dos vícios das drogas eu quero determinar e profetizar Senhor a libertação dessa pessoa do vício do cigarro Senhor da libertação do vício Pai amado da prostituição liberta essa família Senhor liberta essa casa Senhor meu Deus meu Pai vai destrancando meu Pai a vida dessa pessoa tudo aquilo que tem amarrado Senhor a vida dessa mulher tudo aquilo que tem amarrado a vida desse homem Senhor que o Senhor possa destrancar que o Senhor possa meu Pai desamarrar Senhor meu Deus quantas pessoas meu Pai não estão sendo felizes na sua vida sentimental meu Pai por causa de obra de inveja por causa de obra meu Pai de macumbaria de feitiçaria por causa meu Pai amado de coisas feitas nas cachoeiras meu Pai nas encruzilhadas mas eu quero pedir ao Senhor meu Pai que se for necessário para o Senhor enviar meu Pai um exército de anjos Senhor até a casa dessa pessoa meu Pai para quebrar toda maldição para quebrar todo embaraço Senhor essa oração do Salmo 91 é muito forte e muito poderosa Senhor e várias pessoas muitas pessoas oh Pai estão debaixo dessa oração meu Deus e essa pessoa está fazendo essa oração até aqui é porque ela está acreditando Senhor é porque ela está tendo fé Senhor é porque ela sabe que só o Senhor que pode operar porque ela sabe Senhor que só o Senhor que pode fazer e operando o Senhor quem impedirá quando o Senhor quer trabalhar ninguém pode impedir meu Deus quando o Senhor quer fazer meu Pai ninguém pode impedir porque operando o Senhor meu Pai não tem para o inimigo operando o Senhor meu Pai não tem para a obra de inveja porque o Senhor é maior que tudo oh Pai o Seu nome o Seu poder meu Pai amado é acima de todas as coisas Senhor liberta essa pessoa Senhor vai até o meu Pai amado nesse momento até os presídios Senhor vai até os hospitais Senhor trabalhando na vida dessas pessoas Senhor libertando essas pessoas de todo mal Senhor meu Deus toca no casamento Senhor toca na família Senhor meu Deus oh Pai abre a porta do emprego Senhor destranca essa porta que estava trancada Senhor meu Deus oh Pai o Senhor tem portas abertas o Senhor tem milagre o Senhor tem transformação o Senhor tem libertação o Senhor tem renovo o Senhor tem algo meu Pai maior para essa pessoa eu sei meu Pai porque o Senhor é Deus o Senhor é um Deus fiel meu Pai e o Teu nome meu Pai amado tem que ser glorificado e exaltado entre as nações Senhor meu Deus oh Pai olha aí meu Deus essa pessoa angustiada Senhor essa pessoa de caras baixas Senhor pensando que não tem mais jeito mas o Senhor meu Pai é o nosso refúgio a nossa fortaleza Senhor nós estamos debaixo da oração meu Pai do Salmo 91 debaixo da oração meu Pai amado forte e poderosa e eu sei meu Pai que o Senhor está enviando vitória para nossas vidas eu sei que o Senhor está enviando vitória para nossas casas eu sei que o Senhor está enviando meu Pai resposta divina meu Pai resposta do céu Senhor para nossas vidas e eu sei que nós vamos alcançar meu Pai grandes milagres da Tua parte porque o Senhor é um Deus fiel porque o Senhor é um Deus verdadeiro Senhor desamarra tudo que estava amarrado destranca tudo que estava trancado confirma a Tua vitória confirma o Teu milagre sela com o Teu sangue garante a vitória garante o nosso milagre em nome de Jesus Cristo se você quiser receber mais oração eu vou deixar aqui na tela final uma oração toda especial para a sua vida clique aqui que tem outra oração do Salmo 91 e uma do Salmo 23 clique aqui que você vai ser impactado através dessa oração que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe